Fala nação Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Santos acerta o empréstimo de Jobson ao Náutico até o final da temporada. O Santos concluiu o empréstimo do volante Jobson ao Náutico até o final da temporada, para a disputa da Série B. O peixe vai arcar com parte dos salários do jogador. Após a primeira proposta do time Pernambuco ser recusada, o alvinegro aceitou nos últimos dias a divisão do salário entre as equipes. O comitê de gestão do clube já aprovou a negociação e o jogador é aguardado no Recife para exames médicos e assinatura. O CSA, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, procurou o staff do atleta para entender sua situação contratual, mas não chegou a formalizar uma proposta. O clube ouviu que o peixe aceita emprestar o volante, mas que o Náutico estava com a situação encaminhada. Para o jogador, a mudança é bem-vinda. Em 2017, Jobson foi emprestado pelo Palmeiras ao clube pernambucano e viveu um momento especial na temporada seguinte e ele balançou as redes na grande final do Campeonato Estadual 2018 contra o Central, na Arena de Pernambuco, e levantou a taça de campeão. Jobson vem trabalhando diariamente com os jogadores que não serão aproveitados. Entre eles estão Alanzinho, Thailson e Lucas Lourenço. Além disso, o atleta contratou um personal particular para aprimorar a parte física após treinos no CT Rei Pelé. Aos 26 anos, viveu seu melhor momento no peixe em 2020, sob o comando do técnico Kuka, quando somou 26 jogos, com 15 vitórias, aproveitamento de 64%. Já no total, foram 44 partidas disputadas com a camisa alvinegra, anotando 3 gols, um deles na vitória contra o São Paulo por 1 a 0, em 2021. A última partida do jogador com a camisa do time da Vila aconteceu no Campeonato Paulista, no dia 16 de março, no empate em 3 a 3 com a Ferroviária. Então, vamos lá. Tchau.